Olá, influenciadores! Sejam bem-vindos de volta ao meu canal. Aqui nesse canal tem todas as dicas pra você crescer muito no seu Instagram, ganhar vários seguidores, aumentar muito o seu engajamento no Instagram. Então, se você ainda não se inscreveu no meu canal, filha, vem se inscrever aqui, ativa o sininho das notificações pra você não perder os meus vídeos e vambora! Hoje eu vim te mostrar uma configuração no seu Instagram muito importante pra você ativar no seu perfil hoje mesmo, caso você ainda não esteja sabendo. É uma configuração nova no Instagram que surgiu pelo visto do nada, que tá diminuindo o alcance dos posts da galera e as visualizações nos stories e nos reels também. Além disso, por causa dessa nova configuração, você acaba que não tem mais acesso aos conteúdos antigos que você estava tendo no seu Instagram. Ou seja, isso significa o quê? Que as pessoas que você acostumava ver no seu Instagram, de repente, não são mais mostradas pra você. Então, se as suas visualizações nos stories, alcance nos reels, nos posts e tudo mais estão baixas, muito provavelmente pode ser por causa dessa configuração nova que eu vou te mostrar nesse vídeo. Que é basicamente porque o algoritmo do Instagram tá limitando o tipo de conteúdo que a gente tá consumindo no Instagram. Tudo porque ele acha que, aparentemente, é um tipo de conteúdo sensível. Isso acaba interferindo no que você vê no seu Instagram, né? No que chega pra você e no que chega pras pessoas que te seguem também. Nesse caso, do que não chega, né? Vou te mostrar aqui no meu iPad, tá? Vou abrir aqui com vocês, vou espelhar a tela aqui na edição pra você aprender aonde que você vai precisar ir. Quando terminar esse vídeo, tá? Fica aqui comigo que eu vou te explicar aonde você tem que ir e por que que isso tá acontecendo. Mas antes, se o seu engajamento no Instagram tá realmente uma grande bosta, você precisa fazer o desafio do engajamento com 16 estratégias que eu mesma coloquei e escrevi num e-book super completo, tá? Então, se você ainda não conheceu o desafio do engajamento, vem conhecer. Tem link aqui embaixo na descrição. Beleza, vamos lá. Esse aqui é o meu IG bonito, é o meu perfil no Instagram. Inclusive, se você ainda não me seguiu, vai lá me seguir. Várias dicas muito legais, stories, reels, etc. Mas o que você vai fazer no seu perfil, tá? Você vai abrir o seu perfil do Instagram, vai aqui em cima nesses três tracinhos aqui. Aí você vai clicar em configurações. Aí você vai na parte de conta. Aí você vem aqui, ó, controle de conteúdo sensível. Aí você vê que, olha só, isso aqui é como ele vem. Ele já vem assim. Ele tem três opções aqui pra você marcar. Você pode permitir que o Instagram passe a mandar pra você e pra outras pessoas um conteúdo que talvez seja mais sensível. Ele pode limitar, ou seja, não mandar ou evitar mandar ou limitar ainda mais. Ou seja, realmente, você nunca vai ver o conteúdo sensível que o Instagram acha que é no seu Instagram. E o grande absurdo dessa questão é que já vem limitado. Você não pediu pra limitar. Ele só limitou e acabou. E o que você vai fazer? Você vem aqui, bota em permitir, dá o ok aí e segue tua vida. E isso tá acontecendo porque o seu Instagram está cada vez mais limitando o nosso conteúdo dentro do Instagram. Do nada, as pessoas que estavam acostumadas a ver o nosso conteúdo simplesmente param de ver porque o Instagram tá achando que a gente faz um tipo de conteúdo sensível, o que muitas das vezes não acontece. Sabe por quê? O Instagram não acha que é mimimi. Não acho, tá? De verdade. Eu realmente acho que a gente precisa cuidar da saúde mental. Às vezes no Instagram tem muita coisa que pode ser um gatilho pra muita gente. Mas eu acho que eles poderiam, no mínimo, perguntar se queremos. Sabe por quê? Vou te explicar. Às vezes é o nosso jeito de falar, o nosso jeito de escrever, o nosso jeito de se expressar nos stories, nos posts, que faz o Instagram achar que a gente tem um conteúdo sensível. O que não é verdade. Por exemplo, às vezes a gente tá lá no nosso story, comenta com os nossos seguidores que estamos morrendo de fome. Aí só de você colocar na legenda morrendo de fome, o Instagram já acha que você tá fazendo um conteúdo sobre violência, morte, essas coisas mais sensíveis. O que não é um jeito de falar. Você está morrendo de fome, você vai colocar nos stories que você está morrendo de fome. Isso aí já é considerado como se fosse um conteúdo sensível, sabe? E aí, os seus seguidores que tá com isso aqui ativado, o Instagram já para de mandar o teu conteúdo pra essa pessoa. E aí, acaba com o teu engajamento. Eu acho muito legal, eu acho muito importante isso, né? De não só no Instagram, mas em toda a internet, da gente conseguir um pouco filtrar as coisas que tá aparecendo pra gente no Instagram como sugestão de conteúdo. De fato, a gente precisa mesmo cuidar da saúde mental. Não tô falando por falar, gente. Eu faço terapia, eu super incentivo a questão da saúde mental. Acho isso extremamente importante, principalmente pra você que quer ser influenciador. Trabalhar com a internet, às vezes, pode ser um gatilho muito grande. Eu trabalho com a internet há mais de 4 anos, então eu sinto bem o que eu tô falando. Eu acho, sim, que a gente precisa limitar o que a gente vê e tomar cuidado com muitas das coisas, tal. Filtrar mesmo as coisas que você tá consumindo, as pessoas que você segue no seu Instagram pra que você não passe aí por um burnout ou por algum conteúdo sensível que te dê algum tipo de gatilho. Concordo com isso, mas eu acho que no mínimo eles tinham que te perguntar. Essa atualização aí que apareceu que eu acabei de te mostrar simplesmente aconteceu. Ninguém perguntou se eu queria limitar o conteúdo ou não. Você tá me entendendo? E eu achei isso uma invasão na minha privacidade, uma invasão. Como é que tu limita o meu conteúdo sem nem me perguntar? O Instagram é meu, concorda? Então, o meu conselho pra você é fazer esse negócio que eu te ensinei aqui agora, é você tirar da limitação porque vai começar a chegar as pessoas que você tava acostumada a ver antes. E, pelo amor do Senhor, compartilha esse vídeo com mais pessoas pra que mais pessoas tirem essa coisa de limitar o conteúdo sensível. Pra que o teu conteúdo volte a chegar pra mais pessoas também, gente. Porque pouquíssima gente sabe dessa nova atualização. O Instagram só jogou aí na parte de configurações conta conteúdo sensível. E aí, quem não sabe disso, para de receber os conteúdos que tava acostumada a ver, que gostava de ver. as pessoas que trabalham fazendo conteúdo acabam se ferrando porque o engajamento fica uma bosta. Simplesmente porque você escreveu que está morrendo de fome. Às vezes, não tem nada a ver com conteúdo sensível ou não. Você só está com fome e quer contar pros seus seguidores. E o Instagram interpreta de forma errada. Tá? Então, queridos, bora compartilhar esse vídeo, tá? Pra que mais pessoas fiquem sabendo dessa situação. E lembrando que se o seu Instagram tá estagnado, você não consegue crescer, tu já fez de tudo, nada dá certo, vem fazer minha mentoria, que na minha mentoria eu consigo te ajudar individualmente. Em três sessões na videochamada eu vou elaborar uma estratégia de crescimento pro teu perfil do Instagram e te ajudar. Tá bom? Tem link aqui embaixo na mentoria se você se interessou. E de novo, gente, se esse vídeo te ajudou, não deixa de compartilhar. Aqui embaixo tem um negocinho assim, compartilhar, tu clica ali, clica no ícone do WhatsApp, manda esse vídeo pros teus amigos pra que mais pessoas tirem esse negócio de limitação do Instagram que a gente volte a ter o controle do nosso conteúdo lá no nosso perfil, beleza? Se inscreve aqui no meu canal e vai lá no Instagram me seguir também no arroba meu e gebonito. Tchau! E aí 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 E aí